Vamos dar uma olhada nos confrontos, vamos lá. A gente já tem agora os caminhos, Renatinho, com Vasco e Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético. Isso de um lado da chave. Do outro lado da chave tem Bahia e Flamengo e Juventude e Corinthians. As equipes que estão na parte de baixo ali é quem decide em casa depois. São jogo de ida na casa do Vasco, do São Paulo, do Bahia, do Juventude. À volta, essas equipes então defendem fora de casa e as outras dentro de casa. Vamos lá. Pergunta mais clichê, mais tradicional e a de menos criatividade. Quem se deu bem, quem se deu mal? Então, eu acho que nesta altura do campeonato, literalmente, não tem muito essa. Eu acho que, pô, em umas quartas de final de Copa do Brasil, com o nível do nosso futebol aumentando cada vez mais, eu acho que a gente está num ano bem forte em nível jogado aqui. Apesar de a gente não ter um gramado bom, não ter um calendário bom, acho que a gente tem conseguido até se superar. Mas, assim, não vejo como quem se deu bem aí. Eu vejo equilíbrio em todos os confrontos, de uma maneira geral. Acho que tem favoritos em cada um. Muita gente fala, ah, o Corinthians deu sorte. A visão também do Juventude, o ano do Corinthians também não é bom. Sabe que o Juventude preferia pegar o Flamengo, o Galo, o São Paulo, ou preferia pegar o Corinthians? Então, a gente tem que olhar para os dois lados, né? Tudo depende do seu ponto de vista, né? Exatamente. Bahia e Flamengo, pô, Flamengo muito forte e tal, mas o Bahia tirou o Botafogo. Que acabou de enfiar quatro no Flamengo. Então, assim, o Vasco, o Atlético Paranaense, o Atlético ainda oscila, o Vasco faz um ano mais tranquilo. Então, assim, vai ser um pega pra... É mais claro que o São Paulo o bicho pegou. Ah, não, aí é o confronto mais forte, realmente, eu acho. É, e Bahia e Flamengo também é bem forte. O Bahia tá numa outra prateleira também, se a gente for olhar pro ano que o Bahia faz, pro trabalho do Rogério Senne, por tudo que o clube investiu. A gente fica muito falando do Botafogo, ah, o Botafogo tá bem, não sei o que lá. Vale o mesmo pro Bahia, não dá mais pra ficar colocando coitadismo assim. Ai, esse time, olha, tá... É zebra, não. O que investiu o Bahia nessa temporada também é pra brigar por coisas também. Não digo por títulos, mas tá lhe incomodando os grandes. Então, acho que o Bahia também faz um trabalho nesse sentido. Flamengo é favorito. Você consegue elencar favoritos em todos? Tá, vamos lá. É... Difícil, hein? É. Bem difícil. Vamos começar com o Bahia e Flamengo. Acho que o Flamengo é favorito, apesar de tudo. São Paulo e Atlético hoje, São Paulo é favorito. São Paulo joga mais bola, é mais consistente do que o Atlético. Apesar de eu achar que o Atlético tem um teto ainda pra atingir, que não atingiu. Então, daqui a pouco os jogos começam, o futebol é meio dinâmico. Cointes de Juventude, eu não tenho a menor ideia. É? É, não, não acho que Cointes é favorito, não. É só você olhar a posição da tabela dos dois times, só você ver o ano que os dois times estão fazendo. E assim, eu sei que o Cointesiano tá escutando isso, o cara tá louco. E o Juventude joga com todas as adversidades, né? Perdeu o técnico duas vezes e consegue fazer resultados. E é prova que, dependente da sua comissão técnica e do seu treinador, tem um trabalho de gestão bem feito. Sim. E isso é um ponto legal. Mas dependendo dos... Mas assim, a ver com o nível dos adversários, o Juventude era o mais acessível. Só que depende de quem você é. Você ser o Corinthians, essa distância é menor? O Juventude tá muito mais perto do teto dele e o Corinthians não. O Corinthians investiu muito esse ano. Que é outra coisa. Você olha pra esse Corinthians, ah, tá caindo pelas tabelas. Mas você acha que o time tá se organizando financeiramente? Que deixou de contratar? Fez o que o Flamengo fez, lembra? Lá atrás? Vamos ficar com o time menos competitivo até ajeitar? Não. O Corinthians já fechou o balanço desses seis meses com dívida. O Corinthians investiu muito. Muita grande colocou e o time não entrega em campo. Então assim, é um confronto equilibrado. Equilibrado, de verdade. Se você for ver, de maneira racional, o Juventude tem mais bola que o Corinthians. O Corinthians fez um ponto contra o Juventude nos dois jogos do Brasileiro. A gente pegar os dois jogos do Brasileiro, o Juventude passa. E Vasco e Atlético Paranaense, aí eu acho que é o mais difícil de opinar. Porque o Vasco, ele encaixou, mas ele oscila. E o Atlético Paranaense, acho que tem mais potencial. Porém, é um trabalho de início que ainda não encaixou também. Defensivamente, o time tem sofrido muito com contra-ataque. Enfim, eu vejo em equilíbrio. De verdade, eu não acho que vai ter zebra em nenhum desses confrontos. Não acho que não é nenhum absurdo o Bahia passar do Flamengo, o Galo passar do São Paulo, o Atlético ou o Vasco, o Juventude passar do Coins e vice-versa. Eu acho que não vai ter absurdo. Isso está bem claro. Não vai ter absurdo, mas vai ter barulho. Isso a gente sabe que, dependendo dos resultados, barulho sempre tem. Vamos dissecar um pouquinho esses confrontos? A gente tem uma tela comparando o Rogério Senna, quando ele enfrenta o Flamengo. O Rogério Senna, que foi campeão com o Flamengo, hoje técnico do Bahia, e os números dele em 12 jogos contra o Flamengo. Aí, fazendo um recorte pelo São Paulo e também pelo Bahia. Não venceu e não empatou, só perdeu. Ó, é até normal você perder esse Flamengo dos últimos anos. Foi um clube que se ajustou e que tem um poderio financeiro e técnico muito grande. mas 0x0, 12, pelo amor. Já que você está na Bahia, já toma aquele descarrego já. Porque, realmente, pelo amor de Deus, o número, por mais que seja o Flamengo, não dá, né? Será que é a Bahia Kill, né? Todo tabu. Existe para ser quebrado. Porque o jogo que o Bahia fez no Maracanã foi um jogo bom. O Flamengo, ele consegue o gol com o Davi Luiz, né? Se eu não me engano, ali no finalzinho da partida, numa bola aérea. E tem até uma explosão, o Tite se emociona, corre ali no campo. Eu acho que esse jogo, ele tem um poder importante para as duas equipes. Claro, olhando cada um com a sua ótica. O Flamengo, para entender o que vai ser a possibilidade de título nesse ano. Tem Libertadores para disputar, tem o jogo de volta, tem o Campeonato Brasileiro com o Botafogo já conseguindo abrir uma vantagem. E para o Bahia também, enquanto SAF, enquanto instituição, enquanto querer se firmar, a Copa do Brasil é um caminho. Sim, total. E se a gente for ver bola por bola mesmo, eu não acho que eles estão em tão distância assim, não. O Bahia vem de uma sequência um pouco ruim. O Bahia é um time que muitas vezes ele tem volume ofensivo, ele cria. Mas falta ser um pouco mais contundente na hora de finalizar, de concluir as jogadas. O acabamento das jogadas do Bahia vinha sendo abaixo. Acho que o time conseguiu se estabilizar. É um time com muito controle no meio, né? Eu acho que isso que é um duelo bem legal. São dois times com meio campo, assim, com muita qualidade. Tem chances de se lascar com o Dota Fifa, o Galo também. O Flamengo, o Bahia não. É. Juventude e Corinthians. Não. É igual ali, o Atlético Paranaense, o Canobre, o Vasco não tem ninguém. Vasco não tem ninguém. É isso, São Paulo e Galo tendem a ser um jogo, o Atlético mais, né? O Atlético se esvazia mais, né? Tem muito jogador que... Júnior Alonso, Moarana, que pode ir. É, meu. É, e na meiuca ali com o Alan Franco também, né? Que da hora, né? A CBR faz uma competição, chega nas quartas de final e leva todo mundo embora. Ó, me falaram que o Sandrão, nosso editor, tá falando que a data FIFA é entre um jogo e outro. Mas, assim, vai cansar a galera de toda forma, né? É. Independentemente disso. A gente tem uma tela sobre Galo e São Paulo também, as equipes, nessa temporada. Porque, assim, o jogo do Campeonato Brasileiro já foi um jogo muito quente lá na arena. Quando tem toda aquela questão da arbitragem, da bola ter batido na mão, não bateu, enfim. O Galo tem 44 jogos na temporada, aproveitamento de 56,1%. O São Paulo com 59,7% de aproveitamento. Então, a média de gols marcados, o Galo tem uma média maior de gols marcados, mas também de gols sofridos. Que tem sido uma questão desse trabalho do Milito. E hoje, falar também sobre o Atlético, porque o primeiro jogo é no Morumbi, né? O segundo jogo é no Belo Horizonte. Eu falo Belo Horizonte porque não sabe se é arena ou não, né? Porque, se for na arena, dependendo da condição, pode jogar contra o próprio clube. Agora, se for Mineirão, se for independência, pode ser que o Atlético chegue com uma motivação diferente também. Eu acho que, nesse aspecto, o Galo tem que fazer o seguinte, dar o descanso para o Gramado tem que dar, sabe? Enquanto não estiver legal, não adianta. Os próprios jogadores estão falando, gente. A gente vai falar sobre isso. É um absurdo. Agora, esse confronto é bem interessante, porque eles são treinadores com muita identidade de jogo, né? Eu estou muito curioso para ver quem vai sobrepor a quem, como é que vai ser, estrategicamente, esse confronto. O Atlético, como eu disse, a questão de tomar muito gol, que você falou, né? Às vezes, muita exposição. O Atlético me chama muito a atenção como ele... Não é que ele oscila na temporada, ele oscila dentro dos próprios jogos, assim. É um time que tem tido uma dificuldade de manter a intensidade do jogo todo. E, nesse momento que a intensidade baixa um pouco, é onde o Galo acaba tomando gol em segundo tempo, vitória que estava do jeito. Inclusive, esse confronto na Arena BRV foi um dos bons jogos do Campeonato Brasileiro. Em termos de ideia, de conteúdo de jogo, acho que as duas... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar, nesse momento, todas as informações relacionadas à Copa do Brasil. Quartas de final, Vasco da Gama pega o Atlético Paranaense e decide lá na Liga Arena. Já a equipe do Flamengo pega o Bahia e vai decidir no Maracanã. Então, portanto, a gente está vendo aí os confrontos bem equilibrados. São as quartas de final da Copa do Brasil. Então, portanto, você conseguiu acompanhar, nesse momento, os confrontos já definidos. Quero saber de vocês qual é o confronto mais difícil, mais complicado ou mais competitivo, seja lá a maneira que você queira chamar. Rapaz, tem vários aí. Tem vários aí que são bastante competitivos. Flamengo e Bahia, por exemplo, o momento dos dois times são momentos bons, no caso. Times que estão brigando lá na parte de cima da tabela. Você olha o Vasco da Gama oscilando bastante. Mas tem o Atlético Paranaense, que também está oscilando muito. Por exemplo, perdeu o último jogo para a equipe do Juventude por 2x1 na Liga Arena. Então, prova que até o mando de campo não tem feito tanta diferença assim para a equipe paranaense. Mas São Paulo e Atlético Mineiro também é um confronto bastante complicado, que com certeza vai gerar muita expectativa de todos os torcedores para acompanhar essa partida. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe seu like, é muito importante, compartilhe para geral. Lembrando que a nossa meta é alcançar 40 mil. Conto muito com a sua ajuda e com a sua moral. Beleza? Valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!